Então, eu aprendi muito com a minha avó, ela usava dessas coisas. A minha avó tinha algumas frases feitas, de vez em quando eu vou lembrando, eu acho muito interessante. Ela dizia, meu filho, não caia uma folha da árvore se não for com a permissão de Deus. Não caia um cabelo da sua cabeça se Deus não o permitir. Então a minha avó gostava, ela tinha uns chavões, umas frases feitas que eu achava muito interessante. Eu aprendi isso com ela. Então, tudo na minha vida, desde quando eu acordo, até quando eu vou dormir, todos os acontecimentos na minha vida naquele dia, até aqueles mais bizarros, eu sempre procuro meditar, refletir, aprender. Até uma mensagem que eu recebo, às vezes, no celular, no WhatsApp, às vezes até ouvir. Eu não gosto desses vídeos, desses quadrinhos que o povo me manda, eu não gosto. Ah, bom dia, que seu dia seja. Tudo copiado. O pessoal copia, colhe e manda pra todo mundo. Não gosto. Esses outros vídeos também de auto... Fala de automotivação. Também não gosto. É, eu não gosto. Eu acho... Tem tantas outras coisas mais importantes pra você se motivar. Porque aquilo é produzido, é tudo muito... Aqueles videozinhos, tudo produzido, tudo certinho, tudo... Não. Parece que não toca a sua alma. O que toca é aquilo que é real, que é verdadeiro. O que você tá fazendo na hora, o que você tá sentindo. Eu estava hoje com... Eu contei doze livros na minha mesa. E... Estava também com a Bíblia. Aliás, eu tava com seis Bíblias diferentes. Minha mãe esteve por aqui, porque ela veio buscar o exame dela. E passou pra me visitar e chegou e disse... Nossa, mas... Pra que tanto livro assim? Pra que tanta Bíblia? Disse... Mãe, eu tô estudando. Tô rezando. Tô me preparando pro programa agora à noite. Lá no programa, você não faz tudo escrito lá? Não, não é assim. Não é assim que funciona. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ler. Eu tenho que rezar. Eu também tenho que me preparar pra ir lá. Ela até me deu um exemplo. Eu falei, escuta aqui, por que você não assiste o Padre Léo? Aí você copia o Padre Léo. Falei, mãe... Copiar, tem muita gente que copia. Tem muita gente que me copia também. Mas não dá certo. Porque a cópia não é verdade. O próprio nome já diz. É cópia. Tem que ser você. Aquilo que eu vou dizer hoje à noite lá no programa... É algo que vai brotar de dentro de mim. É o Espírito Santo que vai me inspirar. Que vai me iluminar. Só que o Espírito Santo não vem com uma luzinha assim... E ilumina no meio do nada. Você tem que ter algo pra dar. Você tem que se preparar. É igual aquele que vai fazer a prova. Que vai prestar o vestibular. E diz assim... Eu não vou estudar não. Porque Deus vai me ajudar. Tudo bem. Deus vai te ajudar. Mas Ele vai te ajudar a lembrar o que você estudou. Agora... Deus não vai ajudar você a lembrar do nada. Que você não estudou. Que você nem preparou. É assim a nossa vida. Então... Eu vim refletindo sobre isso hoje durante o dia. Sobre esses acontecimentos. Mas o que mais me chamou a atenção... E aqui o que eu quero chamar você pra me seguir... Essa câmera aqui... Foi exatamente quando eu peguei a palavra de Deus... E fui meditar a palavra de Deus... No Evangelho de hoje. E eu trouxe uma das Bíblias... Que eu usei pra poder me preparar e falar com você hoje. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 11, versículo 20. Preste bem atenção. É bem curtinho. São quatro versículos. Diz assim... Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres... Porque não se arrependeram. Ai de você, corazinho. Ai de você, Bexayda. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês... Tivessem sido realizados em tiro e sidongo... Há muito tempo elas se teriam arrependido... Vestido roupas de saco e cobrindo-se de cintas. Mas eu lhes afirmo... Mas eu lhes afirmo... Que no dia do juízo... Haverá menor rigor para tiro e sidongo... Do que para vocês... Do que para vocês... E você, Cafarnão... Será elevada até o céu? Não... Você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados... Tivessem sido realizados em Sodoma... Ela teria permanecido até hoje... Mas eu lhes afirmo... Que no dia do juízo... Haverá menor rigor para Sodoma... Do que para você... Palavra da salvação... Glória a vossa, Senhor. Este é o evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje. Certamente... Você deve estar confuso aí no caso. Ai de você, Corazinho... Ai de você, Betsaida... Cafarnaum... Tiro... Sidon... Sodoma... Para que palavras... São essas que eu não entendo... Que eu não conheço... O que Jesus está querendo nos dizer com essa palavra? Veja que coisa interessante. As crianças... São bastante inconscientes do fato... De que não tem poder sobre a própria vida. Elas dependem... Dos seus pais... Ela depende da mãe para tudo. A criança... Ela é totalmente dependente da mãe. Ela não tem poder sobre a própria vida. Meu irmão... Você precisa de Deus... Para tudo nessa vida. Você é totalmente dependente dele... De Deus. Desde quando você nasce... Até quando você morre. Aliás... Eu tenho um exemplo. E eu vou lhe provar... Que você precisa de Deus. Quando você nasce... Você chama o padre para dar a bênção. Nos seus primeiros meses de vida... Você é batizado. Depois... Quando você começa a crescer... Vem a catequese... E a primeira comunhão. Quando você está jovem... Vem o crisma... Você faz aniversário de 15 anos... Faz bodas de prata... De ouro... Celebra-se a missa... O padre dá a bênção. Depois... Você chama o padre para dar a bênção... Do seu noivado. Quando você vai casar... Você precisa do padre... Da bênção da igreja... Ou seja... De Deus. Você casa... A mulher fica grávida... Você chama o padre... Para dar a bênção da gestação. Durante a sua vida adulta... Você fica doente... Você precisa fazer uma cirurgia... Chama o padre... Para dar a bênção. Na velhice... Precisa do padre... Para dar a bênção. Na morte... Você chama o padre... Para dar a bênção. Sete dias... Depois que você morreu... Chama o padre... Para fazer a missa... De sétimo dia. Veja... Até depois da morte... Você precisa do padre. Você precisa de Deus. Algumas pessoas ainda... Celebram a missa... De um mês de falecimento. Outras celebram a missa... De um ano de falecimento. Não adianta. Você depende de Deus. Mesmo quando você acha... Que não depende mais. Que coisa espetacular.